O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? É galera, parece que a novela da Activision Blizzard sendo comprada pela Microsoft não vai terminar tão cedo, né? A gente sabe que nos últimos meses a gente vem vendo esse investimento da Microsoft ficar bastante controverso porque diversas organizações do mundo, reguladoras, estão investigando essa compra. Claro que o valor de 70 bilhões é um valor extremamente expressivo e também a Activision Blizzard é um dos maiores estúdios de videogames. Então, obviamente, isso ia trazer algum tipo de repercussão e esses órgãos reguladores precisariam aprovar essa compra, claro, para continuar havendo concorrência e etc. Só que a gente está vendo isso se expandir, a gente está vendo isso se arrastar por muito tempo e essa compra está cada vez demorando mais. Tem diversas organizações que deram seu parecer já, por exemplo, o Brasil, né? O CAD já aprovou a compra, disse que a Activision Blizzard pode ser comprada pela Microsoft sem nenhum problema, mas alguns outros órgãos ainda não têm o seu veredito, não têm a sua decisão final. Por exemplo, a CMA do Reino Unido não deu ainda o seu parecer. Eles estão mais inclinados a desaprovar a compra, mas o resultado só vai sair no ano que vem. E também a gente tem a União Europeia, que também não deu o seu parecer, não deu o seu veredito. E a gente tem novas informações, porque eles estão expandindo as investigações dessa compra. Então, galera, quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje eu trago para vocês essas informações que a União Europeia vai expandir essa investigação sobre a compra da Activision Blizzard. E olha, para mim, o que eles falaram aqui não faz nenhum sentido e é por isso que eu quero debater com vocês. Então, antes de mais nada, se você for novo aqui no canal ou não é inscrito ainda, se inscreve para receber sempre nossos vídeos novos todos os dias. A gente sempre posta dois, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, ativa o sininho para receber notificações. E além disso, a gente também tem os nossos dois canais pessoais, o meu canal e o do Lion. Os links estão na descrição aqui do vídeo, beleza? Bom, então vamos lá, galera. Eu estou aqui com essa matéria que diz o seguinte. União Europeia expande investigações sobre compra da Activision Blizzard. Reguladores se preocupam sobre o impacto da aquisição no mercado de jogos para PC. A Comissão Europeia anunciou nessa quarta-feira, matéria de ontem, iniciou uma investigação mais aprofundada da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. A decisão surge como resultado de preocupações relacionadas a um possível impacto negativo sobre a competitividade do mercado de games que a compra pode trazer. Isso aqui a gente já debateu com vocês várias vezes. A concorrência não vai ser impactada com essa compra. Até porque a gente tem diversas outras empresas muito bem cotadas no mundo dos games atualmente. A gente ainda tem a Sony, que é líder de mercado. Até porque se a gente juntar a Microsoft, a receita da Microsoft do setor de games com a Activision Blizzard, não bate o faturamento da Sony. Então concorrência existiria. Além do mais, a gente tem a Nintendo, a gente tem a Capcom, a gente tem a CID Project, a gente tem Square Enix, a gente tem diversas outras empresas, a Ubisoft, que tem muitos jogos e a competitividade realmente acontece. Então essa preocupação em todas deles de impacto negativo vem mais por causa de algumas franquias que a Activision tem. Por exemplo, o Call of Duty. Call of Duty é uma franquia muito grande. Inclusive a Sony está muito preocupada e está rolando um chororô danado de a Microsoft poder colocar essa franquia como exclusiva no Game Pass, colocar exclusiva nos seus consoles ou no PC e tirar dos consoles Playstation, o que vai impactar muito a receita da Sony. Isso é um fato, porque muitos jogadores de COD, eu acho que até a maioria dos jogadores estão no Playstation. Mas eu acho que isso é só um pequeno fator. Acho que não mudaria a indústria por completo. Até porque a Sony tem capacidade, tem dinheiro, tem estúdios para poder bater de frente e fazer uma franquia parecida com COD ou pelo menos tentar bater de frente de alguma forma. A gente até lembra da franquia Killzone, que poderia ser revivida pela Sony para trazer uma opção para a galera do Playstation. mas a gente sabe que o Phil Spencer já deu diversas declarações referentes a colocar COD exclusivo e ele disse que tentou fazer um acordo, deu uma opção que era deixar por pelo menos mais três jogos o COD lá e depois ver o que fazer. E recentemente ainda a gente teve uma maior mudança ainda que o Xbox, o Phil Spencer está disposto a deixar o COD vitalício no Playstation. Sem nenhum tipo de exclusividade, eles querem realmente manter o jogo lá porque isso até seria bom para o Xbox. A gente vê o que aconteceu com o Minecraft, por exemplo. A Microsoft comprou a Mojang e nem por isso deixou o Minecraft exclusivo por causa dos altos lucros que ele tem. Porque você vai tirar um jogo de bilhões, bilhões de dólares de todas as plataformas se você pode ganhar com todo mundo. E o COD é a mesma coisa. A Microsoft pode render muito dinheiro deixando no Playstation. Então eu acredito que essas promessas possam ser verdade. Claro, isso tudo pode mudar depois? Eles podem prometer uma coisa e fazer outra? Pode, tudo pode acontecer nessa indústria. Mas a gente tem que levar em consideração também que as empresas querem lucro e isso seria um bom negócio para a Microsoft. A matéria também fala que a União Europeia quer investigar mais a fundo porque tem preocupações sobre o impacto da aquisição que pode trazer nas plataformas de streaming, no caso, xCloud, etc. Eu já disse, tem concorrente, tem concorrência para todo mundo, o Game Pass está muito bem, o xCloud está muito bem, tem um catálogo grande, tem, mas tem outras empresas que estão também fazendo a mesma coisa e eu acho que você comprar Activision Blizzard não vai impactar as outras empresas dessa forma como eles estão achando aqui. E aqui vem a parte mais, eu diria mais burra, mas sem noção de todas que é o seguinte, para completar, a Comissão Europeia teme os impactos que a compra pode trazer sobre o mercado de jogos para PC. Combinando o catálogo da Activision Blizzard com o Game Pass e o Windows, a empresa poderia desestimular consumidores a comprar PCs que não possuem o sistema operacional. É isso mesmo que você ouviu, eles estão preocupados com a parcela de jogadores, parcela de pessoas que utiliza, por exemplo, um Apple, um Mac e usam Linux. Na boa, se a gente puxar os dados, eu tenho certeza que a maioria das pessoas usam Windows. Na boa, esse tipo de pronunciamento, esse tipo de preocupação, eu começo a pensar que é procurar pelo em ovo, é procurar defeito aonde não tem. É tentar justificar essa investigação, justificar uma desaprovação da compra por quesitos mínimos, por quesitos que não são tão relevantes nesse momento. Eu acho que as pessoas hoje em dia, quando pensam em jogos, automaticamente já pensam em usar um Windows como sistema operacional para jogar no PC. Porque tem diversos jogos que inclusive não tem suporte para outros sistemas operacionais. Eu já disse aqui várias vezes, essa compra eles podem tentar de todas as formas barrar, mas eu acho que no fim vai acabar saindo. Tem poucas organizações que ainda estão com o pé atrás, como por exemplo o CMA e agora a União Europeia. E também eu vejo a Microsoft com uma narrativa, uma defesa muito boa. Porque por exemplo, a Sony vai lá e fala não, isso aqui vai prejudicar minha plataforma, isso vai prejudicar a competitividade. Tá, mas a Sony faz a mesma coisa há muito tempo e inclusive enquanto está rolando essa investigação, a Sony está fazendo também. COD sempre foi e sempre teve coisas exclusivas no Playstation. O marketing todo era da Sony. Agora a gente tem por exemplo Hogwarts Legacy que vai ter uma missão, vai ter algumas coisas exclusivas no Playstation no lançamento ano que vem. A gente tem por exemplo agora Silent Hill que vai ser exclusivo do Playstation. Não sei quanto tempo, mas vai ser exclusivo. A gente teve Final Fantasy 7 Remake que foi exclusivo também por um tempo. Então a gente vê que a Sony sempre trabalha com exclusivos. Exclusividade é a cara da Sony. E agora ela está recebendo exatamente o que ela fez durante vários anos. E agora ela está reclamando porque não é ela que está fazendo. Inclusive tem rumores dizendo que a Sony cancelou o evento onde ela ia trazer vários jogos exclusivos anúncios e tal por causa que ela não queria transparecer. Porque ela não queria atrapalhar as investigações porque isso podia ser ruim para eles para a defesa deles. Enfim, é hipocrisia em pessoa. A Sony faz exatamente o que ela está criticando agora e é por isso que eu acho que essa compra vai sair de algum jeito. Só que essas desculpas que as organizações estão dando para mim são simplesmente ridículas e é por isso que eu quis trazer para debater com vocês. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso que eu falei sobre essa compra. Vocês acham que vai sair ano que vem ou não? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Beleza? Lembrando que se você curtiu esse vídeo e é novo aqui no canal é só se inscrever e ativar o sininho para receber sempre notificação de vídeo novo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera quem falou com vocês foi o Ait e até mais. Fui. E aí